O Pará é um dos estados que mais utiliza os rios para o transporte de pessoas e de cargas. E diante deste cenário, o governo do estado do Pará, através da segurança pública e defesa social, tem se destacado nos investimentos na segurança fluvial para ações ostensivas, patrulhamento e fiscalização. Em 2022, de janeiro a dezembro, houve queda de 28% nos delitos fluviais, em comparação com o mesmo período de 2021. Além disso, por meio do grupamento fluvial, vinculado à segurança pública do estado do Pará, ele planeja, promove, executa e controla ações e operações fluviais, promovendo a integração e a otimização dos meios fluviais do sistema estadual de segurança pública e defesa social. Em 2022, por exemplo, foram realizadas 28 operações, resultando em 39 prisões e apreensão de 44 armas, demonstrando o combate efetivo, principalmente ao roubo de embarcações. As ações de enfrentamento à criminalidade nos rios resultam da ampliação na cobertura fluvial em municípios que antes não tinham embarcações para o patrulhamento, como Oeiras do Pará, Monte Alegre, Juruti, Bragança, Cametá, Curralinho, Ponta de Pedras, entre outras cidades. Vale lembrar também que em junho de 2022 foi entregue a primeira base integrada da segurança pública, localizada na região do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, em breves. Com a nova base integrada fluvial, está sendo possível reduzir a criminalidade na região, o que tem impactado em uma redução de mais de 60% em crimes de roubo a embarcações, bem como a residência de Ribeirinhos.